Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. É, tá na hora de saber como fica o clima e as temperaturas para o Natal, né gente? Alguma cidade chove sábado e domingo, outras apenas no domingo, que é o dia de Natal. Três Lagoas, Inocência e Brasilândia tem previsão de chuva apenas no dia de Natal. Então amanhã tem sol reinando por aqui, viu? E por falar em sol, hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 33 graus. Muito quente, né gente? Muito quente pra quem tava acostumado aí com um clima mais ameno, mais gostoso. Mas enfim, vamos conferir então as temperaturas para o final de semana. Três Lagoas tem a máxima de 35 graus, chovendo então apenas no domingo, tá bom? Brasilândia, máxima de 34 graus e água clara também. Vamos pra parecida do tabuado, saber como que fica lá? 33 é a máxima, Paranaíba 33 também e Inocência. Gente, marcando chuva então pra esse final de semana. Quem aí tá com a decoração natalina ao ar livre, já fica atento, viu? Israel, e aí, tá preparado pra esse final de semana um pouco chuvoso aqui em Três Lagoas?